Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora o programa Dualidade. Eu convido você a refletir conosco. Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos. Augusto Cury. É, os problemas, os desafios são o preço do nosso progresso. E nós precisamos começar a ter jogo de cintura para sabermos vencê-los e resolvê-los da melhor forma possível para trazer aprendizado para cada um de nós. Bom, nós estamos aqui com um amigo palestrante, dirigente espírita, escritor. É uma pessoa muito querida. Você já conhece ele na Dualidade. E ele se chama Gesualdo Costa. Gesualdo, meu querido, que bom que você está aqui com a gente mais uma vez na Dualidade. É um prazer te receber. Toda a nossa equipe tem muito carinho e muita admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua divulgação aí no meio espírita. Da primeira vez que eu estive aqui, eu disse que realmente era um prazer. E hoje eu renovo esse comentário dizendo que é uma alegria renovada. Que bom! Nossa, nossa! Bom, hoje, como disse a mensagem inicial ali, falando de alguns problemas muito atuais na vida, no planeta, atingindo jovens, atingindo crianças, atingindo alguns idosos e adultos também, queremos que você traga o conforto necessário para alguns corações que possuem famílias, principalmente jovens, se iniciando no vício. Então, atalhos perigosos, né? Muito bem. Sobre os vícios e a dependência química, eu gostaria de dizer para o ouvinte, para a mãe, para o pai, que observa que o filho está bebendo um pouco demais, ou saindo com algumas companhias que sugerem que eles possam estar usando drogas, que fiquem tranquilos. A dependência química não ataca todos os seres humanos que usam a substância, mas uma porcentagem delas, e a porcentagem não é muito grande. É porque muita gente usa, infelizmente, os nossos jovens estão enveredando muito por esse caminho. Mas, mais ou menos, por exemplo, de cada pessoa que cheira cocaína, oito vicia. Não são todos. Todas as pessoas que bebem, e beber faz parte de um contexto social, estar presente em todas as atividades humanas, comemorações, churrasco de fim de semana na casa, dez pessoas que bebem e uma desenvolve a doença. Por que isso aí? É porque isso é característica da doença mesmo, né? A doença do alcoolismo, e é uma doença, quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença de fundo kármico. Esta memória espiritual tem que estar em você. E eu sei disso por experiência própria. Alguém um dia me falou sobre a doença de fundo kármico, que eu fui observar minha vida e fazer regressão, e eu descobri que lá na outra existência eu era um alcoólico em potencial. Acho que a maioria das pessoas já teve existências pretéritas, né? Com vícios e vários sentidos. Então, quando eu conheci o álcool aos 15 anos de idade, um ano depois que meu pai havia desencarnado vítima de cirrose, que ele era alcoólatra, eu descobri a galinha dos ovos de ouro. Eu descobri uma substância que me transformava naquilo que eu queria ser e não era. De criança pobre, eu passei a ser, sob o efeito do álcool, uma criança rica, me sentindo rico. Não tem bêbado pobre, só tem bêbado rico. De feio e introvertido, eu passei a me sentir bonito e extrovertido. Meu Deus, me transformava. Então, eu que queria ser feliz, o álcool para mim foi um atalho para encontrar essa tal felicidade. Só que eram prazeres efêmeros que passavam logo. Muito rápido. Mas que eu colocava aquilo como sendo felicidade verdadeira. E a cada dia eu bebia mais. Mas isso estava registrado dentro de mim. Quando eu conheci o álcool pela primeira vez, Celina, foi como se eu tivesse despertado a minha memória espiritual. Uma memória espiritual que já estava dentro de mim. Por isso que a Organização Mundial de Saúde não sabe disso, das pré-existências da alma, mas ela fala que é uma doença pré-existente. Como pré-existente? Ela já existia antes de eu beber. O alcoólico não é aquele que bebe, mas aquele que não pode beber. É diferente. Como o diabético não é aquele que come doce, é aquele que não pode comer. É simples assim. Estar dentro de nós. Gisvaldo, uma vez eu fazendo curso de SIPA na firma, eles sempre falam sobre adicção, sobre doenças sexualmente transmissíveis, etc. E um dos médicos, não me esqueci nunca mais disso, falou que, por exemplo, aquela pessoa que não tem a predisposição no organismo de se tornar um alcoólatra ou um adicto, ela morre antes de se tornar um viciado. É isso mesmo? A pessoa que não tem a predisposição no organismo, ela vai beber a sua vida inteira de forma social. Porque existem bebedores ocasionais, que bebem em ocasiões especiais somente, os eventuais, que de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, é que bebe, tem o bebedor social, aquele que bebe em situações sociais, fim de semana, mas não desequilibram suas vidas. Ele não tem essa memória, esse arquétipo na sua mente. Ele não tem isso. Então, ele vai beber de forma tranquila, não vai desequilibrar suas vidas. Vai desequilibrar quem tem a doença em potencial dentro dele. Mas isso não é uma verdade? Eu considero uma verdade. Porque eu, por exemplo, não gosto de bebida, nunca bebi. Mas se eu começar a beber, eu desencarno antes de me tornar uma viciada, porque o meu organismo não aceita isso. Então, eu achei uma verdade desse médico. Só que nós vivemos em experiência. Então, mesmo que eu não desenvolva a doença nessa existência, mas eu bebi muito nessa existência, eu levo essa memória espiritual de que a bebida dá prazer. E numa outra existência, porque eu vou voltar, nós vamos voltar, isso é fato. A reencarnação é uma lei biológica também. Tudo para nascer precisa morrer primeiro. Então, também é uma lei biológica a reencarnação. Eu vou voltar. E quando eu voltar e conhecer bebida ou qualquer tipo de substância que altere o meu comportamento, eu vou despertar a minha memória, o gatilho que já existe dentro de mim. Entendeu? Que me dá prazer, que é isso e aquilo. Por isso que é importante que as pessoas sejam moderadas em tudo aquilo que não é muito legal. Que é permissível, muitas vezes, como a droga, o álcool, que é uma droga lícita, que recolhe impostos. Cigarro. Exatamente. Uma vez eu vi um especialista no assunto, num programa de televisão, falando sobre isso. Que a pior droga é o álcool, porque é um carro-chefe. Dificilmente um jovem vai cheirar cocaína direto. Ele primeiro começa com a cervejinha de fim de semana com os amigos, quebrada a censura interna por causa do álcool, aí depois ele usa outras drogas. Mas começa sempre com a cervejinha de fim de semana. Por isso, cuidado. Cuidado você que rega suas festas de final de semana com churrasco, com bebida, na frente dos seus filhos. Porque o exemplo fica marcado. Como descobrir se o seu filho está começando a se envolver com drogas? Pelo comportamento dele. Ele vai começar a priorizar isso na vida dele. Ele vai começar a cabular aulas para poder beber um pouco mais. Afinal de contas, aquilo é o que dá prazer na vida dele. Como ficar no banco de escola, escolar, se ele pode estar tendo prazer numa lanchonete, em um lugar onde tem o alimento da doença dele. Porque, na verdade, Celina, a doença da dependência química não está na substância. De jeito nenhum. A doença da dependência química está aqui. A substância é apenas o alimento dessa doença. E tudo aquilo que é alimentado cresce e fica forte. Então, quando eu alimento a minha doença com a substância, a minha doença cresce. Porque fica robusta. Então, a substância é só o alimento. O álcool não tem problema nenhum. O problema está aqui. E como ter força para parar de beber se a pessoa ainda está com 12, 10 anos? Da mesma forma como falamos em um outro programa sobre mudar interiormente, só se consegue parar de usar qualquer substância psicoativa se ela quiser. Mas uma criança? Uma criança. Os pais, primeiro, precisam ter conhecimento do assunto. Assistirem mais seminários sobre o assunto, palestras sobre a dependência química, lerem mais livros que abordam o assunto em si, para terem todas as informações corretas, para irem passando para a criança. E, sobretudo, o exemplo. Por exemplo, não adianta nada eu falar para o meu filho não beber, não fumar, se eu bebo o fim de semana com os meus amigos. É hipocrisia isso. As crianças são muito inteligentes. É, meu pai fala para eu não beber, como é que ele bebe? O meu pai fala para eu não fumar, como é que ele fuma? O meu pai fala para eu não mentir, como é quando o telefone toca e ele fala, fala que eu não estou. Então, o exemplo arrasta. O exemplo modifica e ajuda mais que mil palavras. E depois que a pessoa já está envolvida, a criança, no caso, o jovem, o adulto, como é que faz para poder sair disso? Às vezes destrói lares, a esposa não aguenta mais. Aí os pais, ou a esposa, ou seja, quem for que convive com eles, porque é a doença da família. Todos ficam doentes com a dependência química. Com a dependência. Aliás, a família sofre muito mais do que o próprio dependente. Porque o dependente sofre na procura da próxima droga, na fissura. Ele sofre com isso. Mas quando ele encontra a substância dele, ele é feliz naquele momento. Mas a família sofre o tempo todo. Aí eu oriento essas pessoas a buscarem ajuda nos grupos de autoajuda da família. Nós fazemos um trabalho lá no Centro Espírita Caminho da Luz, em Hermelino Matarazzo, lá no centro em que eu milito. Todas as segundas-feiras. E o assunto é dependência química. Chama-se Projeto Reviver. Então todos são bem-vindos. A dependência química é a doença da negação. A pessoa que é dependente fala que não é, que para quando quer. Então é normal que de imediato ela não queira ir. Mas é importante que a família vá para aprender uma nova maneira de tratar aquele ente querido. Porque muitas vezes, por amar demais, a família passa a ser uma facilitadora. E facilita mais ainda para que ele use cada vez mais. Porque age de forma equivocada. Agora, junto com os outros familiares que passam pelo mesmo problema e trocam experiências, forças e esperanças ali na reunião, todos vão aprender uma nova maneira de tratar o dependente químico. Por exemplo, não passar muito a mão na cabeça. Mesmo porque eles são manipuladores, né? Muito, nossa, muito manipuladores. Então, muitas vezes dizer não, mesmo que doa dentro da gente, é preciso dizer não, porque é uma maneira de amar o dependente químico. Com certeza. E outra coisa, não bater de frente com ele, né? Porque não adianta, ele fica meio avoado, não sei qual é a palavra certa. E se você vai bater de frente com essa manipulação já que ele já possui, essa inteligência, entre aspas, você vai sofrer mais, você vai se acabar e ele vai continuar fazendo aquilo. Tem uma frase nos Alcoólicos Anônimos, que é a instituição que mais recupera alcoólicos no planeta, está em 178 países, e começou no dia 10 de junho de 1935, com dois beberrões. O slogan de Alcoólicos Anônimos, sabe qual é, Celina? Se você quer beber, o problema é seu. Mas se você quer parar de beber, o problema é nosso. Olha que lindo. Se você quer beber, o problema é seu. Beba, satisfaça seus instintos. Ninguém pode fazer nada contra isso, nem Deus. Livre arbítrio. Livre arbítrio. Se você quer beber, o problema é seu. Agora, se você quer parar de beber, o problema é nosso. Aí tudo muda de figura. Venha para perto da gente. Aí tem aqueles 12 princípios do Alá, né? Isso, os 12 passos. Inclusive o projeto Reviver, todas as segundas-feiras. Vocês estudam lá isso? Nossa, a gente faz uma... Eu faço uma palestra sobre um dos passos toda semana. Sim. E eu falo sobre os 12 passos. Cada semana eu falo sobre um passo. 20 minutinhos, a palestra é rápida. Depois a gente para para um café, onde a gente leva os quitutes para a Saúde. Onde é isso mesmo? Eremelino Matarazzo, Centro Espírita Caminho da Luz, Rua Manuel Patrício Lopes, número 10. Em São Paulo. Todas as segundas-feiras em São Paulo, em Eremelino Matarazzo. Aí depois do café, que é uns 10, 15 minutos, a gente separa os grupos. Os adíquitos, os familiares. E os familiares. A minha esposa coordena o trabalho da família, dos codependentes. Gesualdo, você continua já já explicando isso aí, que acabou o tempo do nosso primeiro bloco, você também continua conosco aí, a gente volta aí rapidinho.